As Horas Amargas Tristes lembranças do alegre passado E a sombra do tempo não pude apagar Ai quantos amores eu tive na vida E quantos abraços e beijos ganhei Que lindos lembrantes enfeitam meus sonhos Na mente saudosa pra sempre guardei Vivo pela estrada da vida enganosa Saudoso de tudo que ao longe deixei Às vezes chorando, às vezes sorrindo Meus passos seguindo pra onde não sei Em minha jornada Em busca da sorte Às vezes tropeço Na própria ilusão E amores distantes Ficaram lembranças E os anos não tiram Em meu coração Que bom que seria Se o tempo parasse Nas horas felizes Do nosso viver Que sabe estaria No traço daquela Que nunca na vida eu pude esquecer Vivo pela estrada da vida enganosa Saudoso de tudo que ao longe deixei Às vezes chorando Às vezes sorrindo Meus passos seguindo Pra onde não sei Pra onde não sei O que é 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 que é